Olá, amigos queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de diários. Olá, Claudinha, minha querida. Olá, minha querida Flávia, olá, meus amigos queridos. Estamos aqui hoje, mais uma vez, nesta obra que é um arraso, muito boa, Vigiar e Orar, é uma psicografia do Carlos Baccelli pelo irmão José. E estamos aqui com o tema Meio Adverso. Vamos ver o que nos traz aqui nosso querido irmão José. O chamado meio adverso não prevalece sobre o espírito, cujos valores morais sejam inquestionáveis. A boa semente germina sobre o espinheiro. A água desliza pura entre seixos e pedrouços. O ouro pode ser encontrado no cascalho. O lírio cresce solitário no charco. Estrelas brilham dentro da noite. O meio adverso influencia negativamente apenas as almas ainda frágeis. A tentação não repercute sobre quem não lhe oferece sintonia. Todos somos chamados a melhorar as condições do meio em que vivemos. Por que teríamos apenas que sofrer as influências do mal e nos render as suas sugestões? Que ótima. Ótima. E essa pergunta, né? Ela vem assim para dar a lógica total da questão aqui, né? O que ele nos diz, meus irmãos, aqui com essa questão do meio adverso, é que, primeiro, ninguém tem uma cruz maior que suas forças, né? Não é isso? Esse meio adverso que ele nos fala, que são os obstáculos, os desafios que nós temos em nossas vidas. E cada um vai ter aqueles desafios de acordo com a sua capacidade de vencer. E é por isso que Deus nos coloca em tal ou qual reencarnação. Então, muitas vezes, a gente olha para uma pessoa que tem poder, que tem dinheiro, e diz, ah, não, a vida dela é tranquila. Eu, aqui, que tenho que trabalhar, acordar quatro horas da manhã, cheguei em casa quase meia-noite, durmo muito pouco, pego dois, três ônibus, enfim, né? Uma série de dificuldades. Ou a gente acha que aquele que, só porque ele tem dinheiro, o meio não é adverso para ele. Só o nosso meio é adverso. Mas não é assim. Nós sabemos, estamos aqui reflexionando e entendendo que essas dificuldades que estão hoje no meu caminho, elas têm esse nível, esse grau de dificuldade que eu consigo vencer. E aquele grau de dificuldade desses outros que têm o dinheiro, são outros tipos de provas que nós, como espíritas que somos, acreditamos em reencarnação e sabemos que passaremos, possivelmente já passamos por períodos de grande poder, grande influência, muita riqueza, e hoje estamos vivendo uma outra situação como esse, que hoje tem essa situação de facilidades materiais, também viverá. Por quê? Porque temos que aprender, como diz o irmão José, que nas diversas situações, nós temos que fazer a água correr, mesmo entre seixos e pedrossos, a sementinha tem que germinar na terra boa, mas também naquela terra mais dura, ou seja, com essas diversidades de situações que nós passamos, nós vamos amadurecendo o nosso espírito e aprendendo na caminhada. Não estamos aqui, como diz o irmão José, só para, poxa vida, só sofro influência do mal, é só isso que acontece comigo. Não, meus amigos, tiremos essa ideia negativa da nossa cabeça, porque ela não é verdadeira. Nós temos muitas oportunidades e nós temos pessoas que, claro, isso depende do nível evolutivo dela, que na diversidade ela produz mais, porque ela consegue, ela já tem essa forma, esse espírito mais aguerrido. Outras, elas veem reencarnações aparentemente mais fáceis, vamos dizer assim, porque ele ainda não consegue, ele ainda precisa, ele está ainda na sua caminhada, no seu nível evolutivo. Então, não existe um meio adverso nesse conceito, existem sim desafios, e que cada desafio que nós passamos, nós aprendemos. Cada fracasso, nós falamos dos fracassos, em sucessos, são aprendizados, e assim nós vamos aprendendo. Normalmente a gente fala que as pessoas mais velhas, elas são mais sábias, por quê? Porque elas já passaram por diferentes experiências, com diferentes situações, muitas delas de insucesso, muitas delas de dificuldades, muitas delas de desafios. Então, nada de meio adverso, vamos olhar para frente, ver que essas situações são provas que nós temos que passar, e que vão amadurecendo o nosso espírito, na compreensão da verdadeira felicidade, na compreensão dos verdadeiros valores, que Jesus nos trouxe por meio do seu evangelho. Nossa, perfeito! E eu me lembrei de uma vez que nós dávamos aula, e passamos um filme para um aluno, e o filme falava exatamente sobre isso, um meio adverso. Vários jovens nascem em uma favela, onde alguns vão viver o mundo do crime, a maioria está ali, mas um consegue dizer não, e ele nasceu no mesmo meio que os outros, e consegue fazer um caminho diferente. Então, nós todos temos a condição, estamos na condição que nós necessitamos, e que podemos fazer muito, não ficar presos aos medos, às angústias, às reclamações, da questão do meio adverso. Todos nós vivemos no meio que nos cabe, que foi feito para nós. É isso, meus irmãos. Até a próxima! Até a próxima! E aí E aí E aí